Olá o assunto de hoje é fazer amostras eu em todo vídeo que faço uma peça costumo colocar que é preciso fazer uma amostra aqui eu fiz três amostras apenas mas para cada tipo de ponto para cada lã que se usa diferente uma da outra é preciso fazer uma amostra para calcular exatamente quantas carreiras fazer e quantos pontos colocar essa é minha sugestão também para quem está começando porque fazendo amostras aqui eu sempre coloco nas minhas amostras 40 pontos 50 carreiras 40 pontos 50 carreiras assim eu tenho uma conta mais fácil para fazer para calcular carreiras e também quantia de pontos na peça que eu estou fazendo principalmente em blusas casacos coletes peças infantis peças para adulto todo tipo de peça assim eu faço uma amostra essa é a minha sugestão também para quem está começando porque fica mais fácil é um método que eu aprendi há muito tempo e fica mais fácil não só para quem está começando mas também para quem está trabalhando com tricô e não quer fazer e desmanchar aqui em ponto rendado essa é a cartela 21 aliás quem queira copiá-la ela é muito bonita muito fácil de fazer ela repete são duas receitas do mesmo desenho que cabem na cartela então fica um desenho bem fácil quem não quer com cartela ela quer fazer manual com transportador também ele é bem fácil de fazer nós já fizemos vídeo ensinando esse ponto aqui com transportador aqui com 50 carreira com 50 carreiras e 40 pontos deu essa medida já no lado eu tenho um ponto em relevo percebendo assim as duas juntas dá para notar uma pequena diferença em comprimento largura nem tanto mas comprimento a parte que eu faço em relevo usando o tuque encolheu mais em altura cartelas com relevo assim ela varia dependendo da cartela ela varia também em largura não é que toda a todo o trabalho sendo feito em relevo vai dar esse comprimento e essa largura se a cartela muda muda também a estrutura do tecido ou ele fica mais pesado mas junto o ponto ele fica mais aberto dependendo da cartela porque aqui eu tenho pontos em malha aqui eu tenho pontos em relevo se eu tivesse todos eles em relevo ela esticaria muito mais em largura e encolheria também em comprimento cada cartela em relevo também precisa ser feito uma amostra porque os pontos variando varia tudo se a lã muda como aqui é uma lã cristal é uma 3 15 aqui são dois fios de lã para a amostra industrial também varia a regulagem então a amostra serviria para esse fim também determinar regulagem essa é a cartela que foi usada para esse ponto aqui ela é uma cartela bem fácil de perfurar e o ponto muito bonito quem queira dá um pausa no vídeo pode copiá-la à vontade o outro tipo de trabalho que foi feito é em jacar e olhando esses dois trabalhos juntos dá para perceber que em jacar com 50 carreiras o comprimento foi bem maior do que em relevo a quantia de pontos é a mesma quantia de carreiras é a mesma só que o rendimento da peça é diferente para isso serve uma amostra aliás outro detalhe também me pediram como fazer quando a parte da frente em jacar e a parte das costas em malha lisa malha lisa tem outro tipo de rendimento tanto em largura quanto em comprimento do que qualquer outro ponto trabalhado então eu faria uma amostra em jacar no ponto que vai ser feito a parte da frente e uma amostra em malha lisa para calcular frente e costas diferente para não ter problema na costura por exemplo de você ter a parte da frente bem mais comprida do que a parte das costas a parte da frente em jacar sobra bastante carreiras e isso dificulta depois uma peça ficar perfeita então faria duas amostras uma em malha lisa e uma em jacar esse ponto é dessa cartela aqui também é muito bonita é uma cartela grande também poderia ser meia cartela porque ele repete depois para cima são dois desenhos que cabem na cartela então se você quer aproveitar uma meia cartela também daria para colocá-la aqui mas essa girando em looping dá um desenho bonito e fácil de fazer certo então a minha sugestão sempre é fazer amostras depois que eu fiz a amostra eu tenho uma ideia de centímetros faço um desenho num papel do mesmo tamanho que vai ser a peça original então desenhei aqui uma peça medidas de costas comprimento até a cava comprimento até o ombro largura fica nas costas largura no busto ou no quadril faço um quadrado com as medidas que deu aqui digamos que a minha peça aqui eu vou fazer com esse ponto então medir deu tantos centímetros faço um quadrado em papel que fica mais fácil de fazer do que levando o próprio tecido ali nesse quadrado eu tenho pontos e tenho carreiras vou colocar sobre o desenho que foi feito da peça e vou ver quantas vezes eu vou precisar essa quantia de pontos e essa quantia de carreiras assim eu calculo bem certo na no papel o que vai ser feito na blusa ou na peça em si essa é uma forma fácil para quem está começando e não queira errar certo nossa dica então para hoje como fazer para acertar um trabalho a partir de amostras do ponto da lã que vai ser usada naquela peça por hoje bom trabalho — da garantia— — video— —